não me agrada, a mim pessoalmente não me agrada esse tipo de evento eu acho que perde muito na dinâmica apesar de eu não gostar do Verdun achar ele um puta de um babaca Strickland choca o mundo e derruba a Adesanya e conquista o cinturão do UFC o Sean Strickland, deixa eu ver se tem uma fotinha dele aqui Sean Strickland é esse cara aí que chegou de uma forma completamente desacreditado era a maior zebra de todo o card, card esse de ontem que contou com um atleta meu meu do Zulu da equipe Astra o Gabriel Fly, finalizou em 59 segundos a luta dele, Fly, beijo no coração estou muito orgulhoso, Zulu Alexandre Guerra, Tim Ruber, galera toda da Acha Fightin, a vitória é de todas a vitória é de todos nós quando a gente ganha, a gente ganha junto quando a gente perde, a gente perde junto o Sean Strickland chegou como o maior azarão estavam pagando 6 para 1 e aí, meu irmão, ele foi lá e engrossou o caldo, botou uma estratégia fina contra o Adesanya o Adesanya me pareceu não muito afim de fazer essa luta inclusive depois o Strickland falou o seguinte cara, parece que ele nem tentou me ganhar e realmente parece que o Adesanya não estava com vontade de lutar não, mano chegou ali só para cumprir tabela mesmo pegou um cara que não tinha muita expressão assim, Raip embora tenha vencido boas lutas já mas foi lá e desceu o sarrafo e não foi aquela luta que foi parelha foi uma luta onde ele, meu irmão foi completamente superior completamente superior sinistro ganhou 4, dos 5 rounds ele ganhou 4 notoriamente e aí agora, logicamente foi uma água no chope pegou o chope do UFC e jogou água de poça dentro do chope do UFC e agora o UFC já o Dan White já está doido para dar uma revanche imediata para o Adesanya sinceramente eu não acho que é o caminho aí qual é, Alberto? então eu vou falar sobre isso o Alberto está pedindo para eu falar sobre se eu vou parar com o meu canal também ou não vou falar mais tarde eu falo na live eu falo estamos juntos, Alberto e eu não acho legal dar uma revanche automática assim, instantânea até porque não foi uma luta parelha né, cara não tá André Batistão perguntando se eu já soube briga, você que está na área você já soube de alguma corrupção do UFC beijão André, minha querida um beijo para você e não não no UFC não tá houve sim uma situação complicada onde descobriram que um dos treinadores mais influentes que atuava com seus atletas no UFC ele também fazia umas coisas estranhas em relação a ele fazia umas apostas curiosas e acabava vencendo e descobriram que ele trabalhava para um site de aposta do Caribe e aí deu uma merda do caramba tá em investigação ele pode inclusive para o Chilindró e essa semana o UFC fechou com a Anti-Gambling alguma coisa que é uma é uma empresa de qual é, Xerold olha o Xerold aí tamo junto meu querido o Xerold é o é o editor do Gameplays Casca Grossa falaremos sobre isso mais tarde também na live então o esse o UFC fechou com a Anti-Gambling Company que é para verificar eles vão pesquisar investigar para que nenhum atleta empresário treinador ou qualquer pessoa que tenha um envolvimento direto com o UFC possa fazer apostas e e isso é é bem sério mesmo inclusive eles liberaram uma uma circular um tempo atrás quando estourou esse problema do James Krause falando justamente do da proibição o UFC proíbe agora que a gente faça qualquer tipo de aposta deixa eu ver se eu aumento um pouco a minha câmera aqui ver se melhora peraí olha aí moleque melhorou um bocadinho botar uma para o lado aqui parará piriri pau mole não aqui ó salvar salvar o layout pronto deixa eu ver se eu consigo agora pronto então meu irmão deixa eu ver quem quem mais mandou um superchat aqui quem foi Maurício Pinarello fala da crocodilagem do amigo Bruno De Luca com Kaique Brito ah é vou falar essa parada também fala também essa parada aí me lembra aí na frente ali o Xerold botou o link do mas agora eu fiquei errado aqui na porra né a parada ficou em cima de mim tá bom bom qual a diferença dessa porra aqui peraí ah quando eu faço isso a minha coisinha sobe então vai ficar nesse aqui mesmo menorzinho então é isso aí do Sean Strickland eu acho que não é bom nem para o UFC nem para ninguém dar essa revanche porque você tira um pouco o mérito do novo campeão e também além disso corre o risco dele dar outro cacete outro cacete no Adesanya e vai ficar feio para caceta né vai ficar feio para caceta então é isso aí volta no pai aqui o Klaus colocou aí Gameplay de casca grossa o canal que só queima meu filme é esse mesmo esse canal aí só queima meu filme o Xerold é um excelente editor ele consegue pegar todas as piores partes minhas e jogar lá para a galera ficar rindo na minha cara adicionar ao palco que papai Cigano Cigano arrebenta o rosto de Verdun e vence revanche entre ex-UFCs em luta de MMA sem luva aí ó quem não assistiu essa luta Verdun chegou chegou sem prometer nada e não entregou porra nenhuma foi lutar com o Cigano a revanche o Cigano que estreou no UFC nocauteando o Verdun e foram fazer uma luta de MMA sem luva o Verdun chegou com porra carcaça de S10 e motor de fusquinha cansado sem gás porra lento e o Cigano então meteu 2x0 venceu sem maiores dificuldades que diz o seguinte depois de 15 anos ex-campeões do UFC Junior Cigano e Fabrício Verdun 39 a 46 anos fizeram a revanche dos tempos de Ultimate novamente deu o Cigano assim como em 2008 mas dessa vez por decisão dividida o duelo entre os dois foi válido pelo Game Breed Bare Knuckle evento promovido pelo também ex-UFC Jorge Mais Vidal de MMA sem luvas em Jacksonville basicamente a luta foi domínio total do Cigano o Verdun estava realmente muito lento muito fora de forma e olha quem está aí qual é a Togurão precisa meter um shape pai bora fazer um projetinho qual é a Toguro meu querido Deus te abençoe orei bastante pela mãe de seu filho pela sua esposa graças a Deus ela está melhor que seu bebê tenha muita saúde parabéns por ter se tornado papai que Deus abençoe você e sua família meu irmão e que Deus te dê força que está passando por uma maré braba traição de quem você ajudou agora esse problema com a mãe do teu filho mas vamos embora vamos embora é assim mesmo quando vem vem tudo de uma vez mas quando melhora melhora que é uma beleza estamos juntos te mandei um whatsapp depois dá uma olhada tem coisa boa para você também estamos juntos e o shape não está ruim não Toguro aqui 41 meu filho 41 natural vamos lá meu cumpade o irmão Canella falou o seguinte a luta em si foi uma merda colossal chata pra caralho mas fiquei feliz com a derrota do Verdun então o que aconteceu é o seguinte volta pro pai volta pro pai o que aconteceu é o seguinte meu camarada o irmão o evento em si ele é um evento que não tem como ir muito bem né cara pelo seguinte MMA sem luva essa porra machuca a mão igual tu sai na porrada na rua tu ia sair na porrada na rua irmão tu dá duas bombas na cabeça do maluco tua mão está destruída machuca a mão pra caceta tanto é que a luva de MMA ela não é para proteger o rosto do malandro ela é para proteger a mão do cara que bate porque meu irmão estoura a mão que é uma beleza então meu cumpade você atrair uma galera pra lutar esse evento ou é a galera que não que sabe são aqueles o journeyman que chama que são os caras que são da jornada que neguinho não sabe que sabe que não tem nível pra estar num grande evento e tá ali pra se aventurar em qualquer porra pra ganhar uma moeda ou a galera que já tá numa decadência como o Verdun como o Cigano se bem que o Cigano lutou bem melhor do que as últimas lutas dele no UFC mas quando eu falo decadência é o cara que já passou pelo prime da sua carreira e tá agora tentando uma extensãozinha pra ganhar um dinheiro e não sei o que então o nível dos atletas que estão lutando ali já não é agradável o próprio formato do evento que é sem luva já faz a luta ser mais a galera segura mais tu vê que o próprio Cigano ele botou pouquíssimas mãos direitas né ele ficou só marcando com a mão esquerda criando espaço e pontuando porque se ele bota a mão direita e o Verdun baixa a cabeça ele mete a mão no topo do coco do Verdun e quebra a mão porra então é complicado então o tipo de evento não é tão interessante pra uma luta dinâmica assim como nos eventos normais de MMA não me agrada a mim pessoalmente não me agrada esse tipo de evento eu acho que perde muito na dinâmica né e eu não gosto de ver sinceramente apesar de eu não gostar do Verdun achar ele um puta de um babaca eu não gosto de ver um cara que já foi porra um multicampeão lutando da forma que ele lutou eu acho que não é legal pro esporte né então não me agradou não não me agradou não não me agradou não não me agradou não não me agradou não